Ok, agora sim o microfone está ligado. Boa tarde, eu sou o professor Márcio Jean, bem-vindo à nossa aula de matemática e é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui em substituição ao professor Rafael, que nesses dias está um pouco doente, mas logo, logo ele estará de volta para dar continuidade aqui juntamente com vocês. E a respeito dos conteúdos que a gente vai estar trabalhando nas duas aulas de hoje, voltando aí para a galera do terceiro ano, a gente vai trabalhar exatamente com a ideia de combinatória, e também trazendo a ideia de contagem. Então, o assunto de hoje, vamos trabalhar nessa parte da matemática aqui, trazendo a ideia de princípio da contagem e também a ideia de contagem. Meu nome é Márcio Jean e é um prazer estar aqui juntamente com vocês. Vamos que vamos, então? Olha só aqui, nesse momento, a gente vai observar que, trazendo a ideia de análise combinatória, a gente vai perceber que vai trabalhar especificamente com esses dois tópicos aqui, no caso da aula de hoje, princípio fundamental da contagem, está certo? E na sequência, a gente vai trabalhar também com a ideia de fatorial. A gente vai trazer esses dois conteúdos para vocês. princípio fundamental da contagem e também a ideia de fatorial. E no final, também, se der tempo, a gente vai trabalhar com a ideia de permutação, com a ideia de permutação. Então, vamos aqui, então, para a nossa primeira definição do que que vem a ser o nosso princípio fundamental da contagem. Quero aqui, desde já, mandar uma boa tarde a todos os alunos, ao Gabriel André, não acredito que é o mesmo Gabriel, da última aula que a gente trabalhou ontem. Acho que foi ontem, é o mesmo Gabriel, será? Um abraço também para a Gilvanésia Sena, né? Um abraço também para a Glória Maria e para, meu Deus do céu, é o Gabriel. É um prazer estar aqui com o Gabriel novamente, lá da cidade de Belém do Pará, está certo? O André, está certo? O André Vera, um abraço para ele também. E o Arionaldo, Arionaldo Carvalho, um abraço aí para você lá da escola, o Biracide Carvalho, lá na cidade de Isaías Coelho. Então, vamos aqui, então, está certo? A gente, o Gabriel, que já assistiu a minha aula de ontem, já deu para perceber que a gente vai trazendo situações, né? E é muito importante a gente escutar a opinião de vocês sobre como que faz cada uma das questões. Só que o conteúdo hoje, Gabriel, é do terceiro ano, né? Na aula de ontem, se eu não me engano, você assistiu ou foi do primeiro ano ou foi do segundo ano. Hoje, aqui, nós vamos estar com o conteúdo do terceiro ano do nosso querido Ensino Médio. Diz assim, ó. Quando o evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades de ocorrer a primeira etapa é X e as possibilidades de ocorrer a segunda etapa é Y, Então, o número total de possibilidades de ocorrer o evento é dado por N de E é igual a X vezes Y. Então, nessa situação em que esse evento que a gente quer que ocorra ocorre através de etapas sucessivas, de forma que primeiro acontece uma delas e depois acontece a outra, aqui ele já está trazendo para a gente que a forma da gente calcular o total de possibilidades é multiplicar o primeiro, a primeira, o primeiro X possibilidades com o segundo Y de possibilidades. Portanto, a nossa forma será X igual a Y. Trazendo para a ideia do princípio das gavetas, explicando mais ou menos esse mesmo raciocínio, diz assim, ó. Então, temos N objetos para serem guardados em M gavetas. Se N for maior do que M, então pelo menos uma gaveta deverá conter mais de um objeto. Não é verdade? Então, obviamente, isso aqui é uma coisa óbvia. Por exemplo, um restaurante prepara quatro pratos quentes. O de frango, o de peixe, o de carne assada e também o de salsichão. Ele também oferece duas saladas, sendo a salada verde e a salada russa. Nunca provei essa salada russa. E de quebra, no final, ele oferece três sobremesas. Pode ser o sorvete, pode ser o Romeu e Julieta e pode ser também a sobremesa sendo frutas. Tá bom? Então, a pessoa escolhe os quatro tipos de pratos, os dois tipos de salada e os três tipos de sobremesa. A pergunta é, de quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Então, a nossa aula de hoje vai tratar de situações dessas em que a gente vai trabalhar com a ideia de combinatório. A gente vai fazer, no caso, combinações, né? Já deu para perceber aqui que dá para combinar os tipos de pratos com os tipos de saladas e também com o tipo de sobremesa. Portanto, a nossa aula de hoje vai estar voltada para essa parte da matemática, trabalhando aqui a ideia de probabilidade ou, então, também trazendo a ideia de contabilidade. Aliás, trazendo essas informações aqui, trazendo o princípio da contagem, tá certo? Para que, assim, a gente possa contar o total de possibilidades. O total de possibilidades, trazendo essa ideia de combinatória. Combinatória. Vamos aqui, então, ver como é que ficaria. Olha só. A gente vai observar, deixa eu ver bem aqui, se aqui o meu, está aqui a caneta ou o vinho. Pronto. Se a gente observar esse organograma aqui, essa forma organizada, ele já está trazendo para a gente uma ideia que os tipos de carne são frango, peixe, carne e também sal, si, chão. Tá certo? Aí vem a segunda opção. Então, a primeira escolha. Eu escolho o tipo de carne. A segunda escolha. Aí é onde começa a variação. Se eu escolher frango, eu posso combinar com a salada verde ou com a salada russa. Se eu escolher a opção peixe, eu também posso escolher a opção salada verde ou salada russa. E a mesma coisa acontece com os outros tipos de pratos, né? Com os tipos de saladas, com os tipos de carne. Por fim, depois que você escolheu o prato, depois que você escolheu a salada, ainda falta escolher o quê? Os tipos de sobremesa. Que no caso pode ser, digamos, se você escolheu o frango assado, se você escolheu a salada verde, você ainda pode escolher a sobremesa de sorvete, a sobremesa de Romeu e Julieta e a última sobremesa que é... Hum, esqueci qual é a última sobremesa. Frutas. A última sobremesa seria frutas. Então, olha só. Só tendo um tipo de prato e tendo um tipo de salada, aqui a gente já consegue fazer três combinações. O frango assado, a salada verde e o sorvete. Ou o frango assado, a salada verde e o Romeu e Julieta. E por fim, o frango assado, a salada verde e frutas como sobremesa. Todas essas opções, que são três, foi somente lá na parte de se eu escolher frango. Se eu escolher frango, ele ainda não foi nem para a parte da salada russa e nem sequer para os outros tipos de carne. Mas aqui já deu para perceber que ele vai variando e, portanto, bem aqui embaixo, já deu para contar quantas possibilidades aconteceu. Mas, na prática, ele não quer que no dia da prova, do terceiro ano, então no dia da questão do Enem, que é o que o Gabriel está interessado aqui, em estar revendo esses conteúdos para ele estar nota 10 no dia da prova, é que você não vai fazer um organograma desse no dia da prova. Obviamente que quando você tem dificuldade, tudo bem. E quando você vê que os cálculos não são tão extensos assim, dá de boa para você montar um organograma rapidinho. Mas aqui, no geral, ele está dizendo que a gente deve utilizar o princípio multiplicativo. Lembra que lá a gente falou de etapas? Tem a primeira etapa e tinha a segunda etapa. Ele disse que bastava multiplicar x por y. Aqui, no caso, basta você fazer a multiplicação. Primeiro, do tipo de carne. Quantos tipos de carne a gente pode ver? Quatro. Quantos tipos de verdura? Isso. Aliás, quantos tipos de salada? Duas. E, por fim, quantos tipos de sobremesas? Três. Então, da mesma forma que você vai encontrar todas as possibilidades nesse organograma, você vai encontrar o mesmo resultado fazendo a multiplicação 4 vezes 2 vezes 3. Vamos contar aqui embaixo. Deu 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 3, 12, com mais 3, 15, com mais 3, 18, com mais 3, 21. E com mais 3, um total de 24 possibilidades. Que você também poderia fazer aqui. O total de possibilidades será 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, encontraremos o mesmo resultado, com 24 possibilidades. 24 possibilidades, tá certo? Vou mandar aqui um abraço para a Érica Fernanda, que já está ligada aqui nas regras do ou ou do ir. Vou mandar aqui um abraço também para o... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Jaque Souza. Boa tarde, Jaque Souza. É um prazer ter você aqui em nossa aula. E também para a Juliana, para a Juliana Kelly. Boa tarde, ela é da escola Professor Biraci de Carvalho, que também fica lá na cidade de Isaías Coelho. O Gabriel está avisando aqui que o Enem adora trabalhar esse assunto e ano passado, de praxe, foi fácil a questão. Foi fácil a questão. Tranquilamente. Então, aqui vamos trazer aqui as informações que o professor Rafael trouxe para a gente. Olha só, explicação. Observe que nesse problema nós temos três níveis de decisão. Primeiro nível, escolheu um dentre os quatro tipos de pratos quentes. Depois, escolheu uma dentre as duas variadas de salada. E, por fim, escolheu uma das três sobremesas oferecidas. E aí, no caso, você vai observar que, usando o princípio multiplicativo, concluímos que temos quatro vezes dois vezes três, que é igual a vinte e quatro maneiras de tomarmos as três decisões. Ou seja, vinte e quatro opções de cardápio. Olha só, só com quatro tipos de carne, dois tipos de salada e três tipos de sobremesa, é possível formar vinte e quatro opções de cardápio. cardápio. Vinte e quatro opções de cardápio. Quatro estradas, olha só, quatro estradas ligam as cidades A e B e duas estradas ligam as cidades B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A até C passando por B? Passando por B. Então, está aqui a situação. Ele está dizendo que de A para B tem quatro opções de estrada e de B para C tem duas opções. Ele quer saber de quantas maneiras diferentes podemos sair de A e chegar a C. Vamos aqui ver as respostas do pessoal que está participando da nossa aula. Raciocina aí. A gente vai trabalhar com o princípio multiplicativo. A gente vai trabalhar com o princípio multiplicativo, em que na primeira etapa ocorrem quatro possibilidades e na segunda etapa ocorrem quantas possibilidades? Ocorrem duas possibilidades. E, portanto, tem como a gente responder tranquilamente essa questão, não é verdade? De quantas maneiras distintas pode-se ir de A a C passando por B? O Jack diz que poderia me dizer... Mais para frente, Gabriel. Essa parte aí de arranjos, que já vai lá para a parte, com certeza, vai ser o assunto da próxima aula, está certo? Dando continuidade a essa ideia de combinatório, a próxima aula vamos tratar a respeito de arranjos, está certo? A respeito de arranjos. O Gabriel aqui está dizendo que é quatro vezes dois, que dá oito. A Érica Fernanda também disse que dá oito maneiras, está certo? E a combinação é o que a gente está fazendo aqui, Jack. Essa aula aqui é a respeito de combinações, a respeito de combinações. Então, no caso, os meninos disseram, olha, se na primeira etapa eu tenho uma, duas, três, quatro possibilidades e na segunda etapa eu tenho uma, duas possibilidades, Então, aqui, utilizando o princípio multiplicativo, ratificando aí as respostas dos meninos, com certeza, teremos oito maneiras diferentes de sairmos de A e chegarmos até C passando por B. Passando por B, está certo? Outra situação, vamos ver aqui qual é a situação. Leila esqueceu a senha de três algarismos para abrir o cadeado de sua mala de viagem. Ela só lembra que escolhera algarismos distintos entre si. Na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala? Meu Deus do céu! A menina criou uma senha e ela esqueceu, deixa eu ver, a senha, esqueceu a senha, né? Esqueceu a senha. Aí ele quer saber aqui a questão, na pior das hipóteses, ou seja, depois que ela tentar todas as maneiras, ela vai ter testado quantas combinações. E aí, no caso, como ele disse, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses é que de todas as maneiras, entre todas as maneiras, somente a última é que ela vai conseguir abrir o cadeado. Mas a pergunta que eu deixo aqui para vocês é essa. Se tem uma senha de três dígitos diferentes, eu vou chamar aqui a atenção para o tema aqui, três dígitos diferentes, quantas possibilidades é possível tentar para conseguir abrir, acertar a senha desse cadeado? Aqui ele está lembrando quais são os algarismos disponíveis. O zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito e o nove. Vamos aqui ver quais são os argumentos dos nossos alunos que estão aqui participando da nossa aula de hoje. O Gabriel disse que multiplica as possibilidades. A Fernanda está dizendo que já foi trabalhada no pré-enem essa questão. O Gabriel está dizendo que um total de dez algarismos, só que no primeiro o zero não entra, então são nove na primeira linha. Será, Gabriel? Gabriel, calma, cara. Aqui está dizendo que são três dígitos na senha. Aqui está dizendo que são três dígitos na senha. Não é um número, a senha de três algarismos. Não está dizendo que é um número que tem que ser um número normal de três algarismos. Não, é uma senha. É uma senha de três algarismos. Está certo? Aqui a Beatriz também está chegando. Ela é da cidade também de Isaías Coelho, da escola Ubiracir Carvalho. O Jacques está dizendo que temos dez algarismos em mãos. O Gabriel está dizendo que já que são distintos, então não pode repetir. Será se o zero não entra? Pois é, Jacques. Com certeza o zero entra, porque se eu fosse colocar aqui uma senha de três dígitos, se eu vou colocar uma senha de três dígitos, o que me impede de eu colocar o zero como sendo um deles? Ou sendo o primeiro deles? Então, tranquilamente, eu posso muito bem colocar aqui o zero, o cinco e o dois. Olha, Gabriel. O Gabriel está confundindo quando diz que um número é formado por três algarismos. Aí tudo bem, né? Que a gente sabe muito bem que são os números que vão do cem até o novecentos e noventa e nove. Aí realmente não caberia colocar o zero aqui no primeiro algarismo. Mas só que aqui não se trata de um número, se trata de uma senha. Se trata de uma senha. Portanto, com a maior tranquilidade do mundo, a gente vai colocar... A gente pode ter essa liberdade de colocar o zero aqui no começo. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é o princípio que a gente vai seguir? A gente vai seguir o princípio multiplicativo. A gente vai seguir o princípio multiplicativo. Aí eu vou seguir bem que a ideia que o Gabriel disse. Olha só, um total de dez algarismos. Um total de dez algarismos. São dez, né? Se eu for contar aqui do zero até o nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, temos à nossa disposição dez algarismos. Então, bem que na primeira senha eu posso colocar quantas possibilidades? Eu posso colocar... Está à minha disposição dez possibilidades. Quando eu vier para a segunda, eu tenho que lembrar que os algarismos são o quê? Porque os algarismos são distintos. São distintos. Então, no caso, se eu tivesse colocado um cinco bem aqui, dentro dos dez, aqui na segunda casa, no segundo algarismo, restaria para mim quantas opções? Se eu colocar o cinco bem aqui, aqui no outro vai sobrar nove opções. Por quê? Porque eu não posso mais colocar o cinco. Não posso mais colocar o cinco. Aqui nessa parte aqui, eu posso colocar... poderia colocar o seis. Tranquilamente, colocaria o seis. Das dez opções, colocaria o seis. Na segunda... no segundo dígito, no segundo algarismo da senha, das dez opções, eu não teria mais dez opções. Por quê? Porque o seis já foi colocado na primeira casa, já que a regra diz que os algarismos devem ser distintos. Então, portanto, aqui vai sobrar para a gente apenas nove opções. Vai sobrar para a gente apenas nove opções. Digamos que eu coloquei o quatro. Digamos que eu coloquei o quatro aqui. E agora, no último dígito, eu vou colocar quantas opções? Se eu coloquei... se das dez opções, na primeira eu coloquei o seis, restou para mim só nove opções, dentre as novas eu coloquei o quatro, na última senha, no último dígito, vai restar para mim quantas opções? Eu não vou mais poder colocar nem o seis e também não vou poder colocar o quatro. E, portanto, vai restar para mim apenas quantas opções? Oito. Restarão apenas para mim apenas oito opções. A Erika Fernanda, o Gabriel já entenderá aqui o raciocínio, está certo? E, portanto, eu posso utilizar qual princípio? Com certeza, a gente utilizará o princípio multiplicativo. Você multiplica o dez pelo nove e depois multiplica pelo oito. Assim, a gente saberá quantas possibilidades é possível testar ao se tentar se descobrir uma senha de três dígitos diferentes, de três dígitos distintos. E aqui os meninos já colocaram a resposta. 720. 720. Então, vamos colocar aqui como 720 possibilidades. 720 possibilidades. Então, aqui nós estamos utilizando qual princípio? O princípio multiplicativo, está certo? Na primeira opção, tenho dez possibilidades. Na segunda opção, tenho nove possibilidades. E na última opção, tenho oito possibilidades. Utilizando o princípio multiplicativo, você multiplica. Dez vezes nove, vezes oito, que dá um total de 720 possibilidades. 720 possibilidades. Aqui ele colocou dez, nove, oito, que dá um total de 720. Ok. Aqui vamos relembrar o que a Luna tinha escrito ainda agora. No princípio de análise combinatória, você pode utilizar o princípio multiplicativo, representado pelo termo e, ou o princípio aditivo, representado pelo termo ou, ou. O que eu estou dizendo aqui? Se você pode colocar um número e também pode colocar outro, o é que aparece, pode um e pode outro, esse é, ele vai trabalhar com o princípio multiplicativo. Agora, se ele trabalhar com a opção, tem uma opção ou tem outra opção, então você junta as duas, você faz essa ou má. Tipo assim, eu quero ir para o centro de bicicleta ou de Uber. Então, no caso, apareceu quantas possibilidades? Duas, porque você vai somar uma com a outra. Então, quando aparecer o termo e, esse termo aqui, olha só, quando aparecer esse termo aqui, e, né, opção um, olha só, opção um e opção dois e também opção três, digamos assim, você faz é multiplicar todas elas. Agora, se aparecer uma opção um ou opção dois, ou opção dois, aí, no caso, você já faz é somar. Então, olhando aqui para a parte da escrita, quando aparecer o termo é, você vai utilizar o princípio multiplicativo. Agora, se aparecer o termo ou, dentro da situação, você vai utilizar o princípio aditivo, você faz é somar. Enquanto que não multiplica, no outro você faz é adicionar. Tranquilo? Vamos aqui para mais um exemplo, olha só. Quantos números naturais de três algarismos existem? Lembrei do Gabriel, parece que o Gabriel já estava até adivinhando. quantos números naturais de três algarismos existem? Bora raciocinar um pouco, certo? Deixa eu ver aqui, o Gabriel disse que o E multiplica, o O soma, muito bem. É igual o que acontece lá na probabilidade, muito bem. O Jack disse que o O é uma soma e o E é uma multiplicação, muito bem, Jack. Mas, aqui na nossa situação, quantos números naturais de três algarismos existem? Aí, o Gabriel estava falando aqui que tem a centena, a dezena, a unidade. Foi o que eu havia falado antes, muito bem. Aqui, no caso, Gabriel, já é um caso um pouco diferente, porque aqui fala de números. Lá naquele outro, a gente estava falando de senha. De senha, está certo? A Jéssica está dizendo, será que é o número 999? Quantos números naturais de três algarismos existem? Aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos aqui, o Gabriel está dizendo que pode repetir, né, professor? Nesse caso, aqui, pode repetir, porém, não pode colocar o zero no começo, porque, se eu colocar o zero, não vai ser um número de três algarismos, será um número de dois. Será um número de dois. Então, a Érica aqui já está sugerindo, será que existem 999 números formados por três algarismos? Ela falou isso em 999 porque ela sabe que, depois do 999, já passa para o mil. Já passa para o mil. Mas será a Érica, que, no caso, tem quatro dígitos. Mas será a Érica, que, de 999 para trás, todos eles têm três dígitos? Todos eles são formados de três algarismos? Então, no caso, o que a gente precisa delimitar? Qual é o primeiro número que tem três algarismos? E qual é o segundo número que tem? Aliás, e qual é o último? Qual é o primeiro que tem três algarismos? E qual é o último? Vamos aqui analisar um pouco qual é o primeiro número que aparece. Na nossa sequência dos números naturais, qual é o primeiro número que tem três algarismos? E depois a gente calcula qual é o último. Um abraço aqui para Samia. Acho que é Samia. Mas só que tem um R e um H. Só sei que é a Vitória. Boa tarde, Vitória. Ela é da escola também, o Biracir Carvalho, da cidade de Isaías Coelho. Isaías Coelho. O Gabriel está dizendo que o 9 é o primeiro. O 9 é o primeiro? Não. Eu estou pedindo aqui para a gente analisar, na sequência dos números naturais, qual é o primeiro número que tem três algarismos? Qual é o número que aparece que tem três algarismos? Vamos analisar? Com certeza, o primeiro número que vai aparecer aqui no caso é o 100. Concordam comigo? O número 100 é o primeiro número que aparece que possui três algarismos. E o último, concordando com a Érica Fernanda, será o 999. Então, os números de três algarismos estão compreendidos entre o 100, a partir do 100, até o 999, está certo? Aí, aqui nesse caso, a gente vai trabalhar com a informação que ele trouxe para a gente, obviamente, está certo? Em que vai funcionar da seguinte maneira. O C é a centena, que nem o Gabriel já falou, isso aqui a gente já sabe muito bem, está certo? E aqui no caso, quais são os algarismos disponíveis para a gente? Tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5, tem o 6, tem o 7, tem o 8, e também tem o 9, está certo? Então, são quantas opções que a gente tem no começo? No começo a gente vai ter quantas opções? Nesse caso, trabalhando aqui com o princípio multiplicativo, já vou até multiplicar bem aqui, já que são três algarismos, no primeiro eu posso colocar o 9, aliás, no primeiro eu posso colocar o 0. Você vai observar que das 10 opções, na primeira casa, eu não posso colocar o 0, que é no espaço das centenas, eu não posso colocar, agora sim, André, nesse caso eu não posso colocar o 0, que nem você argumentou lá na outra questão. Eu, das 10 opções, eu posso colocar quantas? Muito bem, eu posso colocar 9 opções, 9 opções, que pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E na segunda, eu posso colocar quais opções? Na segunda? Na segunda casa, a gente pode colocar quantas opções? Nesse caso, não tem problema, né? Nesse caso, tem problema a gente repetir. Aqui, no caso, no segundo eu posso colocar o 0, posso colocar o 1, posso colocar o 2, eu posso colocar todos eles, né? Não, eu posso, com a maior tranquilidade do mundo, colocar o 9 e depois eu posso colocar o 10. Não tem problema repetir o número 222. Não tem problema repetir o número 355. Aqui, no caso, eles não são distintos. Eles não são distintos. Então, aqui, no caso, eu posso colocar o 10. Eu posso, obviamente, colocar o 10. E no último eu posso colocar quanto? No último eu posso colocar também 10. No último eu também posso colocar 10. Então, ficou 9, 10 e 10. Se a gente for utilizar o princípio multiplicativo, a gente vai descobrir quantos números de 3 algarismos existem, que, no caso, são todos aqueles compreendidos a partir do número 100 até o número 999. Vamos multiplicar? 10 vezes 10 vai dar 100. 100 vezes 9 vai dar exatamente 900. Vai dar um total de 900. Portanto, esses são os números que existem de 3 algarismos. Tranquilo? Muito bem. Quantos números de... Agora, olha só. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Eita, agora, aqui, no caso, não é qualquer número de 3 algarismos. Tem que ser algarismos distintos. Tem que ser algarismos distintos. E aí, como é que a gente vai fazer agora, nesse caso? Existem 900 números de 3 algarismos. E dentro desses 900, tem quantos em que todos os algarismos são diferentes? São distintos. Como é que a gente pode fazer para calcular? Alguém pode argumentar por onde é que a gente vai começar? São 3 algarismos também, só que dessa vez não pode ser igual. Todos eles têm que ser diferentes uns dos outros. Tem que ser diferentes uns dos outros. Boa tarde, Maria Marta. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática. Se você não estiver reconhecendo a minha voz, é porque eu estou sendo o professor substituto do professor Rafael, que ele está de atestado essa semana porque ele ficou doente, mas logo, logo, ele estará aqui com vocês. O Gabriel está sugerindo que são 9, 10 e 8. Gabriel, no primeiro, não pode colocar o zero, né? Então, vai sobrar 9. Vai sobrar 9. Vamos aqui analisar, Gabriel. Vou colocar aqui o traço. Bora ver qual é o raciocínio do Gabriel. No primeiro, o Gabriel já sabe que não pode colocar o zero. Ele vai colocar quantos? Coloca quais? Coloca 9 opções, que pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. No segundo, no segundo, eu posso... Se eu colocar bem aqui o 2, aqui eu vou poder colocar. Aí aqui vai voltar quantas opções para mim? Na segunda vai voltar a ter 10 opções. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Só que eu não posso colocar o número que eu já tiver colocado aqui na primeira, porque os algoritmos têm que ser diferentes. Então, ele volta a ser 10 opções, porque a partir do segundo eu já posso colocar o zero, porém, não posso colocar o primeiro número que eu coloquei na primeira casa. Então, volta a ser 10, mas volta a diminuir novamente. Portanto, passa a ser quanto? O Gabriel está sugerindo 10. Gabriel, se os algoritmos são distintos, por exemplo, se eu colocar bem aqui... Eu vou apagar bem aqui para poder a gente não se confundir. Aqui, eu estou dizendo que existem 9 opções. 9 opções. Por que só 9? Porque não pode colocar o... Não pode colocar o zero. Então, aqui vamos imaginar que a gente colocou o 3. Vamos imaginar que a gente colocou o 3. Quando a gente vai para a segunda opção, Quando a gente vai para a segunda opção, qual é a realidade? A realidade é que agora eu posso colocar o zero. Eu posso voltar a colocar o zero. Ou seja, volta a ser 10 opções, só que não posso mais colocar o 3, por exemplo, já que os algoritmos são distintos. Então, era 9. Aliás, passou a ser 10 porque acrescentou o zero, Mas, voltou para 9 porque eu não posso mais colocar o 3, como exemplo. Não posso mais colocar o 3. Então, portanto, voltou a ser quanto? Voltou a ser 9 opções. Voltou a ser 9 opções, está certo? Vamos ver aqui o raciocínio. Maria, Marta, boa tarde. O Gabriel, 9, 10, 8. Usa a multiplicação? Sim, vamos utilizar o princípio multiplicativo. Está certo? Então, é 8 nesse caso, professor. 8. Dando continuidade, pois saiu o primeiro e o zero. Não, não saiu o zero. Na segunda, o zero volta, está bom? Na segunda opção, o zero já volta. O Jack está sugerindo que está indo de trás para frente, tipo 9, 10, 8. É, Gabriel. O raciocínio do princípio multiplicativo, quando ele trabalha com opções distintas, a gente vai trabalhando mais ou menos dessa forma. Então, na primeira opção, era só das 10, era só 9. Por quê? Porque eu não poderia colocar o zero. Na segunda opção, volta a ser 10 opções, mas eu já não posso colocar o primeiro que eu escolhi para colocar na primeira opção. Então, volta a ser 9 novamente. E o último, né? Será quanto? Vai confirmar aqui para a gente que será um total de... Vamos ver o que ele disse aqui. Escolhe o algarismo da centena diferente de zero. Está certo? Então, serão 9 opções. O outro, escolher o algarismo da dezena diferente do que já foi escolhido para ocupar a centena. E o zero aqui, como ele colocou aqui, o zero está disponível. Deixa eu apagar bem aqui para poder a gente compreender melhor aqui a explicação que o professor Rafael já tinha colocado aqui no slide. Então, olha só, escolher o algarismo da centena diferente de zero. Então, das 10, vai restar quanto? Vai restar 9. No segundo, escolher o algarismo da dezena diferente do que já foi escolhido para ocupar a centena, que no caso, uma delas, né? Que a gente colocou aqui. E dizer que o zero voltou a estar disponível. E, portanto, também serão 9 opções. Serão 9 opções. E a última, obviamente, ele vai dizer que escolher o algarismo da unidade diferente dos que já foram utilizados. Então, se na centena eu já escolhi um número, depois na dezena eu já escolhi outro número de 10 opções. Se eu já coloquei duas, vai restar quanto? Vai restar 8 opções para a gente. Vai restar 8 opções para a gente. E seguindo aqui a ideia do Jack, né? A gente vai utilizar o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo. Boa tarde, Graziella, da escola João Biraci. A galera aí da escola Isaías Coelho. Eu ainda não compreendi direito como é que funcionam essas salas online, tá certo? Eu entendo que as aulas estão disponíveis para todas as escolas do nosso querido estado do Piauí, tá certo? Eu imagino que lá na escola onde você estuda, vocês estão todos dentro de uma sala e aí a professora, a diretora da escola liga a TV, um telão para vocês assistirem aquela aula. E assim, a nossa aula chega em todas as escolas do Piauí. Ou não é assim. Vocês estão, cada um é na casa de vocês, né? E aí a diretora diz, olha, já vai começar a aula. Digamos que é como se fosse uma aula online. Aí lá no grupo WhatsApp, a professora manda o link da aula para você se conectar no YouTube e não pela TV. E aí você assiste. Por quê? Porque eu estou vendo aqui que tem muitos alunos lá da escola da cidade de Isaías Coelho. Então, eu entendo de que forma vocês estão assistindo essa aula. Vocês estão assistindo na escola, pela TV da escola, ou vocês estão assistindo na casa de vocês através do link que a diretora ou o professor colocou para vocês contabilizar. Me explica aí mais ou menos. Enquanto isso, a gente aqui vai utilizar o princípio multiplicativo. Nove vezes nove, vezes oito. Que dá um total de seiscentos e quarenta e oito. Que foi a resposta do Gabriel André. Gabriel, como sempre aí, mandando muito bem nos conteúdos de matemática. Até porque ele já disse que ama matemática. Que de zero a dez em matemática, ele é nota dez. Ele é nota dez. A Glória Maria está dizendo que está assistindo de casa. Ela está assistindo de casa. Aí eu pergunto. Vocês utilizam os dados móveis de vocês mesmo? Ou vocês utilizam a internet de graça? Porque assistir aula pelo YouTube não gasta muito os dados móveis, não? Ou é porque todo mundo já tem o seu roteador em casa? Já pegou o Wi-Fi do vizinho e está dando para assistir a essas aulas sem estar gastando os dados móveis de vocês? A Erika Fernanda está dizendo que a maioria é nas escolas pelas salas de mediação tecnológica. O nome é até bonito, viu? Salas de mediação tecnológica. Muito bem. A Erika Fernanda está dizendo que a maioria, no geral, assiste na escola pelas salas de mediação tecnológica. Está certo? Então, essas formas, esses novos formatos que a educação do Piauí tem trabalhado para que todo o ensino, nas diversas situações, possam chegar a todos os alunos, para que eles, de forma democrática, digamos assim, possam estar recebendo esses conteúdos que são de grande valia. É muito bom saber que aquilo que eu estou ensinando nesse momento não é só para mim e para minha turma aqui de 25, 30, 40 alunos. Aquilo que eu estou explicando aqui, que vai ajudar no conhecimento, que vai ajudar vocês a alcançar níveis mais altos no futuro profissional da vida de vocês, é muito bom saber que aquilo que eu estou, de certa forma, contribuindo para que vocês possam aprender, não é só para o aluno que está aqui na minha sala, é para o aluno que está lá em outro bairro, em outra escola, em outra cidade. Se não estiver na sala de aula, está em casa, assistindo através de um link, pelo YouTube, pela TV, e assim o ensino é totalmente... fica democrático, né? Dessa forma, e assim, no caso, temos alunos até de Belém do Pará assistindo essa aula. Ontem eu conheci o Gabriel, ele da mesma forma que vocês, que são lá da cidade de Isaías Coelho, né? Porque é um dos convênios, é uma das escolas conveniadas para estar recebendo esse conteúdo. Da mesma forma, o conteúdo está disponível no YouTube, e o Gabriel, de Belém do Pará, que está com o objetivo de passar no Enem desse ano, ele disse que já passou para as ciências biológicas, e agora vai tentar um outro curso, que é de engenharia, ele está sabendo desse curso, ele está sabendo dessas aulas, que estão disponíveis aqui gratuitamente para todos os alunos, e, portanto, está, sim, sendo beneficiado, e com ele, e, obviamente, ele está aqui nos ajudando a construir o conhecimento dentro da disciplina de matemática. Então, é muito bom saber que vocês, não importa o lugar, não importa de qual cidade, possam estar todos seguindo essa mesma linha de raciocínio. A Maria Marta está dizendo que está assistindo da casa dela, de Viçosa, no Ceará. Ela tem 40 e tantos anos e gosta de matemática, mas sente dificuldades. Nossa, Maria Marta, é um prazer estar recebendo você aqui em nossas salas online, e sempre você já está sabendo onde tem aulas todos os dias, praticamente 24 horas por dia, de manhã até de noite. Eu estava ontem me distrando uma aula que acabou 10h30 da noite, então, é muito bom saber que alunos de várias cidades estão usufruindo desses materiais aqui, organizado pela nossa Secretaria de Estado da Educação. O Jacques está dizendo que não entendeu essa questão, poderia me ajudar aqui? Ok, vou explicar mais uma vez. O Gabriel disse que, graças ao YouTube, está por aqui desde 2021, acompanhando as aulas. Muito bem, Gabriel. A Maria Marta disse que quer ensinar os filhos dela e os alunos nessas dificuldades matemáticas. Ela disse que quer ensinar meus filhos e meus alunos na dificuldade. Está certo. O Jacques diz que análise combinatória é um assunto que, de fato, não compreende bem, por enquanto. De fato. Realmente, Jacques, essa parte aqui de combinatória não é tão simples assim. Por quê? Primeira delas, porque existem várias fórmulas. Daqui a pouco vocês vão ver como é que funciona o fatorial. Daqui a pouco vocês vão ver que, além desse princípio multiplicativo aqui de combinatória, tem também o arranjo simples na próxima aula, que um aluno já falou aqui. Então, a depender da situação, tem também a questão das permutações, que a gente também vai ver. A depender da situação, você vai ter que se ligar. Ó, isso aqui é um caso de combinatória. Eu vou utilizar o princípio multiplicativo. Não, nesse caso aqui eu vou utilizar o princípio aditivo. Tem outro caso que você vai utilizar, é permutação. Tem outro caso que você vai utilizar, é o fatorial. E tem outro caso que você vai utilizar arranjos, arranjos simples, por exemplo. Então, para você mergulhar e dominar o conteúdo relacionado à combinatória, você tem que ver, pelo menos, a maioria das possibilidades possíveis e saber em qual situação utilizar o melhor caminho. Em qual situação utilizar o melhor caminho. Vocês lembram daquele assunto de produtos notáveis? Aliás, produtos notáveis não. Você lembra daquele... É, pode ser também. Ou produtos notáveis, ou então ângulos notáveis, né? Que você vê lá uma situação no triângulo, aí você vai escolher se pode usar a fórmula do seno, se pode utilizar a fórmula do cosseno ou se pode utilizar a fórmula da tangente. A mesma coisa acontece também lá em ângulos, em produtos notáveis. A dependência da situação, você pode utilizar o quadrado da soma, você pode utilizar o quadrado da diferença ou pode utilizar o produto da soma pela diferença, né? É mais ou menos o quadrado da soma pela diferença. Ou seja, são situações em que, a depender do caso, tem um caminho diferente a ser trilhado. Então, nessa parte aqui de combinatória, agora que a gente está começando com a primeira situação, que é trazendo a combinatória básica, utilizando o princípio multiplicativo. No decorrer das aulas, tanto hoje como nas próximas aulas com o professor Rafael, vocês vão compreender melhor quais serão todos os caminhos que vocês podem percorrer para resolver uma questão envolvendo aqui as ideias de combinatória. Tranquilo? Então, nessa questão aqui, ele falou o seguinte, quantos números naturais de algarismos diferentes a gente pode... existem? Quantos existem? Ele falou que funciona assim, ó. Se são três algarismos, já está aqui o espaço dos três algarismos, está certo? A gente já sabe quais são as opções que estão disponíveis para a gente. A gente vê o que está disponível, a opção 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que aqui são os algarismos do nosso sistema decimal que estão disponíveis para formar qualquer número, seja de dois algarismos, seja de cinco algarismos, não importa. Só são esses dez que fazem parte do nosso sistema indo-arábico, não é verdade? O nosso sistema de numeração decimal. Existem dez opções. Se eu quero formar um número com três algarismos diferentes, a gente sabe que o primeiro que aparece na nossa sequência é o 100 e vai até o 999, né? Então, você vai ver que eles têm três algarismos, ó. Três algarismos. É, quando a gente vai determinar, quando eu vou formar aqui, quantos algarismos estão disponíveis nessa primeira casa, eu vou observar que eu não posso colocar o zero, porque se eu colocar o zero, vai ficar desse jeito, ó. Por exemplo, ó, 0, 9, 8. Aqui não é o número de três algarismos. Por quê? Porque a gente sabe que aqui é só o 98. Então, na realidade, ele é o número de dois algarismos. O que a gente entende? Que na primeira casa, eu posso colocar o 1, posso colocar o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas não posso colocar o zero, porque ele deixaria de ser de três algarismos. Portanto, das dez opções, eu vou poder colocar quantas opções aqui na casa das setenas? Eu posso colocar nove. Eu posso colocar nove. Já que na segunda opção, ele diz que tem que ser algarismos distintos, diferentes. Eu posso colocar o zero, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Só que se eu colocar um aqui na centena, digamos que eu vou colocar o, digamos que eu coloquei o cinco aqui na primeira. Já que na segunda casa, eu não posso mais colocar o cinco. Por quê? Porque aqui diz que os algarismos têm que ser distintos. Os algarismos têm que ser distintos. Então, no caso das dez opções, que é do zero ao nove, eu tenho dez opções. Se eu já tirei o cinco para cá, vai restar para mim quantas opções? Obviamente, vai restar para mim apenas nove opções. Ah, digamos que eu coloquei o, sei lá, o três. Coloquei o três aqui. Então, se eu já coloquei o cinco e coloquei o três, no total são quantas opções? Dez, mas se eu já coloquei o cinco e coloquei o três, sobrou quantas opções? De dez, tirando duas, obviamente, vai sobrar para mim apenas oito opções. Vai sobrar para mim apenas oito opções. Aí, o que é que eu faço? Quando eu sei que aqui na casa das centenas tem nove possibilidades, das dezenas tem nove possibilidades e das unidades tem oito possibilidades. utilizando o princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar nove vezes nove vezes oito para a gente poder encontrar o resultado. Nove vezes nove vezes oito para poder a gente encontrar o resultado. Aqui, o que eu quero é apagar. Quero apagar todos eles aqui. Nove vezes nove vezes oito. Nove vezes nove vezes oito. Que foi o que o professor explicou aqui para a gente. Ele vai ver que, no caso, escolhe o algarismo da centena de frente de zero, que pode ser nove opções. Na segunda, escolheu o algarismo de dezena de frente do que já foi colocado no primeiro. E, dessa vez, o zero entra em cena e, portanto, vai ser nove também. E, no último, escolheu o algarismo da unidade de frente dos que já foram utilizados anteriormente. Já foi colocado um na centena e um na dezena das dez. Tirando duas, vai sobrar só oito. E aí você vai e utiliza o princípio multiplicativo. Portanto, existem 648 números de três algarismos, em que todos os três algarismos são diferentes uns dos outros. Uns dos outros. Deu quantos algarismos de três? Números de três? Acho que deu novecentos, não foi? Lá na outra questão, existem quantos números de três algarismos? Novecentos. E existem quantos números de três algarismos diferentes? 648. E, portanto, a partir daí a gente já pode concluir e calcular quantos números de três algarismos em que aparece algum número repetido. Não é verdade? É só fazer novecentos menos seiscentos e quarenta e oito, que vai dar exatamente duzentos e cinquenta e dois. Duzentos e cinquenta e dois. Muito bem. Agora a gente vai para a próxima questão. A gente vai para a próxima questão. Estou estudando seno, cosseno e tangente, que é 30, 45 e 60, os ângulos notáveis. O Gabriel está dizendo que tem até a musiquinha com... Ah, Gabriel, fazer música para os alunos aprenderem o conteúdo, aí já não é comigo não, viu? Eu tento aprender, eu esqueço que eu aprendi com outros professores. Nunca utilizei essa estratégia de música para você aprender algumas regras. Aqui o Gabriel está dizendo que tem a música com o bizuzinho. É isso? Bizuzinho. Ah, está, com os bizus, né? O Jacques está dizendo que ele está estudando seno, cosseno e tangente com o professor Rafael Marques na sala online. Que bom, Jacques. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá? Um casal e seus quatro filhos... Acho que dá tempo de fazer, dá dez minutos. Um casal e seus quatro filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os seis podem pousar para tirar a foto? Lendo novamente, um casal e seus quatro filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos diferentes os seis podem pousar para tirar a foto? Aqui está dizendo que se todos os filhos devem ficar entre os pais, os pais deverão ocupar o quê? Os extremos. Os pais deverão ocupar os extremos. E aí, como é que a gente vai fazer para resolver essa questão aqui? Olha só. Eu já consegui imaginar alguma coisa do tipo. Deixa eu ver aqui o que o professor Rafael colocou. Pronto, ele colocou aqui as seis opções. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ele disse que os filhos devem ficar entre os pais. Então, digamos que eu posso colocar o pai aqui. E posso colocar quem aqui? A mãe. E vou colocar a mãe aqui. O pai e a mãe. No meio é que eu vou colocar os filhos. Que são quantos filhos? São quatro. São quatro filhos. Mas você vai observar que do jeito que o pai pode ficar aqui na esquerda e a mãe lá na direita, qual é a outra opção que eu posso utilizar? Eu posso utilizar também o contrário, né? A mãe fica aqui no começo e o pai vai lá para o final. E o pai vai lá para o final. Então, existem essas duas formas. Já que os filhos devem ficar no meio, pode ser que a primeira opção seja o pai na esquerda e a mãe na direita. Mas também pode ser a mãe na esquerda e o pai na direita. A partir daí, pessoal, a gente já está começando a imaginar quantas formas possíveis essa família pode posar para a foto. Quantas formas diferentes essa família pode posar para as fotos. O Jack está dizendo que ele não consegue entender o assunto de matemática quando estou em outro. Em outro o quê? É que eu estou estudando o outro assunto com Rafael Marques. O Gabriel está dizendo que é artimanha do tio Alexandre Kessler. Ah, o professor Kessler. Muito bem. O Jack está dizendo que ele estuda um assunto por vez. Assim eu aprendo mais o assunto. Ah, ele está dizendo que ele não consegue entender o assunto de matemática quando está em outro assunto. Quando está em outro assunto. Rapaz, tem que criar um jeito aí, né? Tu quer dizer que se tu assistir uma série, tu não pode assistir outra série. Tu só pode assistir uma... Só pode começar outra série quando terminar a primeira. Vai ter que criar aí alguma estratégia para você conseguir absorver os conteúdos. Seja de que matéria for. Nem que sejam dois conteúdos da mesma matéria. Digamos que se hoje à tarde você está disponível para aprender a respeito de combinatória, abra sua mente, tire as suas dúvidas, veja todas as possibilidades. Aí você vai absorver pelo menos o básico dos conceitos daquele assunto. Não precisa você entender tudo daquele assunto, mas pelo menos o básico dá para você ter uma noção. que é para quando o seu professor que você trabalha terminar aquele assunto e de repente começar esse que você já deu uma visualizada, você já vai estar mais ou menos familiarizado com os conteúdos. Tranquilo? Então fica a dica. Jack, e aí como é que a gente vai fazer? O que é que eu imagino, pessoal? Na primeira opção tem o pai de um lado e a mãe do outro. São quantos filhos? São quatro filhos. São quatro filhos. Na primeira opção aqui eu posso... Quantos filhos pode sentar aqui no primeiro banco? No segundo assento, quantos filhos? Quatro. Eu posso colocar quatro. Ou está à disposição para os quatro filhos. Os quatro filhos aqui no segundo assento, posso colocar qualquer um dos quatro. Já no segundo assento, eu não vou ter mais quatro filhos. Por quê? Porque o primeiro, um deles, já sentou lá perto da mãe. Então vai restar espaço para quantos filhos? Para três. Vai restar espaço para três filhos. E depois que eu colocar mais um aqui, digamos aqui que aqui foi o João, aqui é o Paulo, e falta o André e o Antônio. Então se eu colocar aqui no caso, pode sentar aqui tanto o André quanto o Antônio. Então pode ter a disposição para os dois filhos. E o que sobrar é o que vai ficar lá perto da mãe. É o que vai ficar perto da mãe. Então no começo, o segundo assento, o assento dos filhos. Bora aqui separar o que é assento dos pais e o que é assento dos filhos. Os pais ficam nas extremidades. Ou do lado esquerdo ou do lado direito. Então está o que a gente colocou em cima e também embaixo. Já que na parte dos filhos, o primeiro filho que for sentar aqui, nesse segundo assento, pode estar disponível para qualquer um dos quatro. Por isso que eu coloquei quatro. No terceiro assento, já que um deles sentou lá no segundo assento, vai sobrar quantos? Quantas opções? Quantas opções de filho aqui? Três opções. E depois que eu coloquei mais outro, vai sobrar somente dois filhos, que eu vou colocar aqui no penúltimo assento. E depois que eu coloquei ele no penúltimo assento, ele vai para o... Sobra somente uma vaga. Sobra somente uma vaga. Sobra somente uma vaga. Aqui no caso, a gente vai e multiplica, né? A gente vai utilizar o princípio multiplicativo. Multiplicativo. O pai e a mãe nem contam, né? Porque eles não podem se mudar de lugar. Então eu vou multiplicar quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Que vai dar quanto? Quatro vezes três vai dar doze. Doze vezes dois vai dar vinte e quatro. Vinte e quatro vezes um vai dar quanto? Quatro vezes três, doze. Doze vezes dois, vinte e quatro. Aqui nesse formato, em que o pai está na esquerda e a mãe está na direita, vai ter vinte e quatro opções. Vinte e quatro opções. Agora, se a mãe é quem fica na esquerda e o pai fica na direita, quantos filhos podem sentar aqui perto da mãe? Por enquanto, qualquer um dos quatro. Quantos filhos podem sentar aqui no terceiro assento? Se um filho ficou lá perto da mãe, restou apenas três filhos para poder colocar aqui no terceiro assento. Depois que um outro filho ficou bem que no terceiro assento, no quarto assento, sobram apenas dois filhos. E depois que um deles dois sentar aqui, vai sobrar somente um filho para sentar perto do pai. Para sentar perto do pai. E mais uma vez, a gente utiliza o princípio multiplicativo. Quatro vezes três é doze, doze vezes dois é vinte e quatro. Vinte e quatro vezes um é igual a vinte e quatro opções. Então, se a mãe tiver a... Se o pai tiver à esquerda, tem vinte e quatro opções. Se a mãe tiver à esquerda, tem mais vinte e quatro opções. Então, o total de opções será vinte e quatro, mais vinte e quatro, que é o que está sugerindo o Gabriel. É o que está sugerindo o Gabriel. O Jacques está dizendo que é claro que ele estuda vários assuntos, às vezes só não entende muito bem. Muito bem, Jacques, muito bem. O negócio aqui já está lá do outro lado. Não sei como o negócio foi lá para o outro lado. Vamos aqui dar continuidade. Então, é o UOU. Você vai somar vinte e quatro com vinte e quatro. Tranquilo? Portanto, a gente vai utilizar aqui o princípio aditivo. Multiplica o de cima, depois multiplica o de baixo, e aí vai e faz o somatório, já que o termo é OOU. Tá bom? Aqui, no caso, eu vou apagar bem aqui para vocês compreenderem melhor. Tranquilo? Deixa eu ver aqui e tal. Muito bem. Deu um total de quarenta e oito. Mas aqui, ratificando o resultado, obviamente, ficou dessa forma. Quatro vezes três vezes um. Lá embaixo também, quatro vezes três vezes dois vezes um. E aí você vai e multiplica, encontrando esse resultado. Aqui, repetir novamente, parece. Ok. Tá aí. Vinte e quatro com vinte e quatro, que vai dar um total de quarenta e oito, quarenta e oito possibilidades. Quarenta e oito possibilidades. Então, pessoal, na nossa primeira aula de hoje, hoje vão ser duas, viu? Duas aulas. A gente... Trabalhamos aqui os primeiros conceitos, as primeiras ideias, dentro do nosso conteúdo, falando a respeito de combinatória. E já, já, a gente vai trazer outros desdobramentos em que vai ampliar as possibilidades de como calcular, a depender da situação, o total de possibilidades de um evento ocorrer. Para um evento ocorrer. Tranquilo? Vocês já vão se organizando aí, né? Que esse conteúdo, como eu falei para vocês, ele vai dar continuidade ao que o professor Rafael vinha trabalhando com vocês. E, com certeza, quando ele voltar, não sei se vai sair dessa semana ou semana que vem, ele vai continuar com cada um de vocês, com esse assunto com vocês, tá bom? Então, fica aí que em dois minutinhos a gente retorna aqui para dar continuidade a esse assunto. Bora lá. Tchau.